Há duas semanas atrás eu postei aqui no canal com a Showroom337 um vídeo mostrando a K47 do device avaliada em 50 mil dólares. Essa skin já não está mais limitada do device, eu irei mostrar para vocês onde ela está e também irei mostrar o novo kit de AWPs do device avaliado em pelo menos 30 mil dólares. São duas skins de Alp, duas skins únicas no mundo e extremamente raras. Tudo isso e mais um pouco hoje aqui no canal com a Showroom337 em mais um vídeo sobre o mundo das skins. Então bora, eu quero ver aí a meta, 5 likes. Se você se considera um especialista em esportes, aposte agora em bets.net. Partilhas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link está na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Showroom337. Para aquele meu canal, eu me chamo Rian. E seguinte, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Mais um vídeo falando sobre o inventário do device. Que, na minha opinião, é o jogador de CSGO mais consistente talvez da história. Eu já falei para vocês. Nos últimos 4 anos, o cara simplesmente não saiu do ranking dos 5 melhores jogadores do mundo. O cara joga muito bem. Astralis, nos últimos anos, dominou o cenário. Tudo bem. Já faz um tempo que eles estão caindo. É normal. Mas ninguém pode negar que ele joga muito e é com certeza um dos melhores jogadores da história do CSGO. Infelizmente, até hoje, ele não conseguiu o top 1. No último ano, perdeu para o Zayu. Em 2018, para o Simple. Mas acredito eu que um dia a hora dele vai chegar. Enfim, rapaziada. Hoje não estamos aqui para falar da skill do device. E sim das skins. Porque ele é o exemplo de cara que é full skill e full skin também. É tipo eu, né? Não, mentira. Eu só tenho skin mesmo. Mas antes, eu quero lançar um desafio insano para vocês. Eu coloquei a meta no começo do vídeo de 5 likes. Óbvio que foi brincadeira. Mano, eu quero ver todo mundo dando like. Todo mundo dando like. Em uma ou duas horas, esse vídeo, acredito eu, ultrapassará as 20 mil views. Então, se todo mundo dá o like, em pelo menos 10 horas, eu tenho certeza absoluta que nós conseguimos bater a meta de 20 mil likes. E caso esse vídeo ultrapasse 20 mil likes, em 24 horas, eu irei sortear nada mais, nada menos que uma Flip da Masked Steel. E aí, para participar do sorteio, você tem que comentar aí no vídeo qual a melhor jogada do device, na sua opinião. Pode narrar ela aí, ou explicar brevemente, da forma que você achar melhor. E no final do comentário, coloque o seu arroba do Instagram ou do Twitter. Caso o vídeo ultrapasse 20 mil likes, eu irei escolher um comentário aleatório. E aí, o comentário escolhido, eu irei chamar o cara lá em sua rede social. Irei pedir o 3Link dele e enviar uma faquinha, uma Flip da Masked Steel. Então, vamos lá. Dá para bater 20 mil likes, rapaziada? É só todo mundo deixar o like, porque esse vídeo, com certeza, em 24 horas, vai ter tipo 40 mil views. É uma média aí do canal. Então, 20 mil likes é fácil. Muito fácil mesmo. Vocês conseguem, vai, por favor. Enfim, duas semanas atrás, eu mostrei para vocês uma skin de KK47 do inventário do device, avaliada em 50 mil dólares. Que skin era essa? Era uma KK47 Lotus Selvagem Factory New, com alguns detalhes, né? O primeiro detalhe, o floatzinho, 0.006. Essa skin já é extremamente cara, custa ali de 3 mil a 4 mil dólares. Com esse float, pô, com certeza, ultrapassa os 7 mil dólares, talvez. E ela também possui quatro adesivos colados nela, quatro adesivos holográficos da Reason Gaming de Katowice 2014. Esse adesivo é extremamente caro, rapaziada. Vocês não têm ideia. Por mais que essa skin estivesse no inventário do device, eu descobri depois que ela não pertencia a ele. O dono dessa skin é um youtuber gringo chamado Prodigi. Prod, eu não sei a pronúncia, me corrigem aí, eu vou falar Prodigi, fechou? E esse youtuber é extremamente rico, ele possui diversas skins, ele faz diversos vídeos malucos. E ele simplesmente emprestou essa K47 Lotus Selvagem pro device. Assim como eu, empresto algumas skins para alguns pro players. A minha Black Scope, por exemplo, hoje tá no inventário do Cacerato. Por muito tempo eu já emprestei skin pro Destiny, que hoje joga na Red Canids, pro Xande, que hoje joga na NNZ. Enfim, ele emprestou essa K pro device, o device a devolveu pra ele. Porém, ele mandou uma nova skin pro device, não sei se ele doou ou emprestou. Acredito eu que apenas emprestou, porque ela é muito rara, muito cara. E é única no mundo. Vamos lá. É uma skin de AWP. Uma skin de AWP Factory New é uma Upgangner. Então só com esses dados você já sabe que custa pelo menos 5.500 dólares. Mas é uma Upgangner Factory New com float muito bom. O sexto melhor float do mundo, por sinal. O float dessa skin, 0.004. Dois zeros após o ponto. Com certeza, por esse float, a skin já ultrapassa os 10 mil dólares. E essa skin possui quatro adesivos. Três deles são iguais. É o adesivo Lobda ESL 2014. Pra quem não sabe, esse adesivo, ele é caro e raro. Hoje no mercado da Steam, temos apenas quatro disponíveis. O mais barato, por 1.977. O mais caro, por 4.213. E temos também 130 encomendas, por 1.271 ou menos. É um adesivo raro, é um adesivo caro. E é um adesivo que combinou perfeitamente com a AWP Gangner. Eu, pelo menos, tive essa impressão. O tom de azul combinou perfeitamente. Porém, o maior destaque dessa skin é o adesivo que vem no Scope. E vocês sabem que o Scope é a posição que mais valoriza o adesivo na AWP. E ele colou nada mais, nada menos, que um Titan holográfico de Cato Vita 2014 no Scope dessa AWP Gangner. Olha isso daqui, rapaziada. Que coisa fenomenal. Bem, se vocês acham que isso é uma loucura apenas nível gringo, fiquem espertos aí nos próximos vídeos do canal Cachorro 1337. Vocês sabem que o Cachorro tá louco. Mano, olha essa AWP. É uma AWP Gangner, Factor New, que já tá, mano, extremamente cara, extremamente rara. Tem três adesivos, extremamente caros e raros. E um Titan que nada mais é do que o segundo adesivo mais caro do CSGO. Esse adesivo hoje, rapaziada, ele está avaliado em torno de 8 mil dólares. A gente, né, sabe, eu acabei de falar pra vocês. O Scope é a posição que o adesivo mais valoriza a skin. Você tá louco, mano. Pelo amor de Deus. Olha, não sei ao certo quanto custa essa AWP. Ninguém sabe. Ela é a única no mundo. Mas pelo float, pelos três adesivos Lobo da ESL e pelo Titan, eu chuto aí pelo menos 20 mil dólares. Mas acho que varia de 20 a 25 mil. Essa skin é do Prodigy, tá no inventário do device. Não sei até quando ficará. Seria muito legal. O device jogando o Major Brasil com essa AWP. Pelo menos, pô, eu acharia fenomenal. E não é a única AWP do device, não. Ele acabou de pegar uma AWP. É o item mais recente do seu inventário. É uma Dragon Lore. Essa Dragon Lore que vocês estão vendo na tela. É uma Factory New. Ou seja, pelo menos 5 mil dólares. Mas dá um ligue nesse float, rapaziada. 0.0003. Três zeros após o float. Mano, com certeza mais de 10 mil dólares essa skin. Ou seja, juntando com a Gangner. São uns 35 mil dólares em AWPs. Olha o kitzinho do device, mano. Dragon Lore de um lado, Gangner de outro. Um pra CT, outro pra Terra, vice-versa. Que kitzinho, mano. 35 mil dólares. Ó, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo. O dólar tá 5 reais. Sim, foi a primeira vez na história que o dólar bateu 5 reais. Então vamos fazer aí, rapaziada. 35 mil dólares. Vezes 5, né? Porque é pra fazer a conversão pra reais. 175 mil reais. Que que eu... Mano, é... Vou falar é nada, véi. Essas duas skins de álbum, como eu já disse, estão no inventário do device. Eu não sei se a AWP também é do Prodigy. Eu sei que a Gangner é. E o Prodigy tem outras skins extremamente raras no inventário dele. Eu não vou focar nesse vídeo aqui em mostrar as skins do inventário do Prodigy. Mas eu vou passar brevemente aqui pra vocês darem uma olhada. Então na primeira página já dá pra ver ali uma Bowie Ruby. Tem ali uma Widget Lotus, que é a Widget Lotus de 50 mil dólares. Uma Skeleton Crimson App. Na segunda página tem uma Talonzinha Safira T-Linda. Terceira página é Dragon Lore, Autotronic, Fade. Essa quarta página aqui tá louca. Olha as carambids. Emerald, Safira, Ruby. O cara tem nada mais a menos que uma carambid aquecimento de aço. Blue Gen na quinta página. Olha essa carambid, mano. Meu Deus do céu. Sexta página, outra carambid Safira. Uma Skeleton Fade, que é uma skin que tá muito cara. Beirando ali os dois mil dólares. Uma Glove Device. Ele tem adesivos da Hellrazers de Katowice 2014. Outro adesivo de Katowice 2014, como o da Clan Mystic e da Dignitas, que também é muito raro. Também tem um da Reason Gaming. Adesivos de Katowice 2015, que também estão valorizando muito. Adesivos da Fúria. É muito skin. É muito skin. Enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo sobre o mundo das skins. Mais um vídeo sobre o inventário do Device. O cara é um monstro, né, mano? Full skin, full skill. Sei lá quantos majors. Pelo amor de Deus. Acho que são quatro, né? Quatro majors. Meu Deus. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Só pra lembrar que caso o vídeo ultrapasse 20 mil likes, em 24 horas, tem sorteio de uma Flip Damask Steel. E, ó, tô conseguindo um estoque de facas aí gigantesco. E eu tô pensando em fazer esse tipo de desafio em todos os vídeos. Eu sei que, mano, se todo mundo deixar o like, vocês conseguem bater essa meta. Então, quero ver o gerador dando like. E, mano, lembrando também que eu posto dois vídeos por dia. Um às 13 e outro às 19 horas. Sempre tudo relacionado a CSGO. Então, eu peço que vocês passem esses dois horários aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Obrigado pra quem encheu até o final. E é o Rio, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Cachorro 1337. Falou! Tchau! Ficam! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri